Tráfico na divisa do Paraná, operação 10 de agosto, viu? Operação 10 de agosto começou, né? Antes, é claro, do dia 10 de agosto, né? Porque é uma... são várias etapas desta operação. E na operação 10 de agosto da Polícia Rodoviária Estadual, olha gente, na divisa, é... Paraná, São Paulo. Ali tem o chamado Posto Charles Naufal. E ali foi localizado e apreendido, viu? Atenção, hein? Tem drogas novas já sendo espalhadas no Brasil, né? Tem aí o tal do K9, né? Que já tá matando muita gente. Agora, o Dry, é isso mesmo. Dry Marroquino. Até o capitão Glauco, que é o comandante da segunda companhia, colocou, né, um link lá no grupo da Polícia Rodoviária de uma reportagem, inclusive, em rede nacional, falando dessa droga, viu? O Dry Marroquino. É uma droga, gente, que é extraída da flor da maconha. E o efeito destruidor. E ó, é mais cara ainda. E os caras são tão ninjas, né? Que eles até capricham nas embalagens. Eles colocam a logomarca deles, né? Eles colocam ali. Olha ali. Ó, mas só isso aqui, né, gente? Já assusta. É uma caveira. Você vai morrer, hein? Você não vai morrer? Se você fumar um trem desse? Meu Deus do céu. É uma caveira ou é um pan daquilo ali? Eu pensei que já era uma caveira, Bicinho. Mas de longe parece uma caveira, né? Rapaz, eu pra mim que era uma caveira, velho. Mas olha aqui, ó. O zóio da caveira aqui, ó. Aqui a boquinha da caveira e é um panda. Mas que seja um panda ou uma caveira. Ó, não tem nada a ver, hein? Isso aqui tá matando gente. E é... E beliscou a primeira vez, meu filho. Quer beliscar mais e vai beliscando e fumando e acaba morrendo, viu? Os detalhes na tela desta apreensão. Policiais rodoviários apreenderam pelo menos 10 quilos de maconha e mais 2 quilos de rachixe. Uma droga que acabou sendo modificada e mais forte ainda. Foi ali no posto rodoviário Charles Naufal. Na divisa, né, Subi? Sim, esse final de semana a polícia rodoviária, desenvolvendo a operação 10 de agosto, ali no PRV Charles Naufal, conseguiu essa importante apreensão ali naquela localidade. Uma menor que tava transportando, Subi? Sim, é durante a abordagem ao veículo de transporte coletivo. E ao verificar o bagageiro desse veículo, constataram a bolsa. E ao verificar o proprietário, essa bolsa seria de uma menor de idade. Bom, daí teve que chamar o conselho tutelar pra acompanhar, né, Subi? Sim, como se trata de uma menor, né, ela foi apreendida, foi chamada ao conselho tutelar. E essa menor de idade foi encaminhada para a delegacia de Bela Vista do Paraíso, para providências cabíveis. Bom, essa droga, o tal do rachixe, é a flor da maconha, é uma droga mais forte, né, Subi? É uma droga que tem um efeito potencializado, né, e com isso o valor dela é maior, e despertando maior interesse nos traficantes aí. Mas a polícia rodoviária sabe identificar qualquer tipo de droga que passa pelas rodovias aí de nossa jurisdição, e com isso mais uma importante apreensão desse tipo de material. Obrigado.